Salve, salve galera do canal RyzeGamer Seguinte, tamo aí trazendo o download desse Volvo aí mano Volvo NH no quarto eixo aí Volvinho que foi liberado lá no canal do Samuel Mussum Seguinte, ele colocou senha pra extrair o mod Então quem for baixar tem que assistir o vídeo dele aí E esperar lá o momento que ele fala a senha galera É aquilo né Cada canal tem a sua forma de liberar os mods aí Ele colocou senha, então a galera tem que assistir lá pra pegar A senha, beleza? Aí tá o Volvinho mano, outra coisa Quem for baixar, vocês vão na concessionária da Volvo né Lógico Chegando aqui na concessionária da Volvo Vai tá o Volvinho aqui mano Tem os seus opcionais aí, tem duas cabines Tem os chassis, tem alguns opcionais Eu não vou mexer em opcionais aqui pra não ficar muito longo o vídeo Mas tá daorinha, tem os opcionais bacana Uns bigodinho diferenciado aí e tal Baixa aí pra você testar Chassis galera, não escolhe o chassis 6x2 rígido Se você escolher vai crashar o jogo Fora isso, tá de boa mano aí Todos os chassis aí tão funcionando Só o 6x2 rígido aqui que não tá pegando Tá ok Aí tá os opcionais aí mano Tá ligado? Tá bem daorinha o mod Ele tá com o ronco bem top mano Vou ligar ele ali pra vocês darem uma olhada Dá uma conferida Aí ó Anterior É isso aí galera, um videozinho rápido mesmo Só pra tá apresentando aí o volvinho pra vocês Lembrando né Assista o vídeo lá pra pegar a senha E é nóis mano Espero que vocês tenham curtido o mod aí Tem os outros chassis aí Pra quem não curtir esse chassis aqui E é isso aí Tamo junto galera Valeu Tamo junto aí Samuel Parabéns aí pelos 1800 inscritos mano E é nóis Raiz e Game valeu Fiquem com Deus E eu fui Tchau 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 Obrigado.